Você que mora em cidades como Campinas, Cosmópolis, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, na Carmel Seguros não poderia deixar de trazer um vídeo pra você sobre um dos planos de saúde mais tradicionais e de melhor qualidade na região, que é o Saúde Beneficência. Eu sou a Verônica Neves, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde e no vídeo de hoje nós vamos entrar a fundo nesse plano pra que você conheça um pouco melhor a rede de atendimento e os benefícios que ele pode te proporcionar. O plano Saúde Beneficência é um plano de saúde completo que oferece uma cobertura ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. Isso significa que ele disponibiliza diversas clínicas conveniadas onde você pode ir presencialmente, fazer o agendamento das suas consultas, passar com diversos especialistas sem precisar fazer autorização de guias médicas, são mais de mil prestadores e também há cobertura pra realização de exames, sejam eles de média, baixa ou alta complexidade. E você também consegue ter acesso a mais de 15 hospitais pra atendimento tanto nas cidades de Campinas, até mesmo chegando a Jundiaí. Você consegue ter acesso a toda essa rede credenciada fazendo a pesquisa no próprio site da operadora e recentemente a Saúde Beneficência também vem tentando se modernizar e já implantou através do seu aplicativo o acesso ao agendamento de consultas com a maior parte das especialidades médicas através do celular. E um baita diferencial da Saúde Beneficência é que eles oferecem UTI móvel e oferecem um serviço de assistência médica por telefone que funciona todos os dias, 24 horas por dia, pra você não ficar desamparado caso tenha dúvidas com relação a receitas, como tomar um medicamento e até mesmo possa pedir auxílio caso você tenha um mal-estar e esteja desamparado sozinho em casa. Então você deve estar se perguntando, você disse que esse plano atende a região de Campinas, Asvalinho, Pauline, atende também Jundiaí, ele é um plano regional? Mais ou menos. Ele é um plano que oferece a parte de consultas, realização de exames nessas cidades que o plano tem rede credenciada. Porém, ele tem uma parceria com a rede Abrange, que é uma rede que tem diversos hospitais espalhados pelo país. Então se você estiver numa viagem e precisar de um atendimento médico, o plano vai te oferecer esse suporte, esse atendimento pra urgências e emergências a nível nacional. Basta que você entre em contato com a operadora e eles vão te disponibilizar um hospital próximo pra que você possa ir e obter o seu atendimento. Então é muito bacana porque você tem o preço de um plano regional, mas quando você viaja, você ainda conta com o suporte fora da sua área de cobertura. Quem tem interesse no saúde e beneficência pode fazer a contratação dos planos individuais e familiares e caso tenha um CNPJ, mesmo que seja meia aberta há mais de seis meses, pode fazer a contratação também dos planos empresariais a partir de duas vidas. Quem contrata tem a opção de escolher algumas categorias mais simples onde o atendimento fica focado em alguns hospitais em Campinas e em cidades mais próximas de Campinas, até mesmo alguns planos que já atendem um número maior de cidades e tem uma oferta maior de hospitais. Se você quer cuidar melhor da sua saúde morando nessas regiões sem precisar vir pra São Paulo toda vez que você precisa de um atendimento médico de qualidade, vale bastante a pena você vir fazer uma cotação aqui com os nossos corretores e conhecer as diversas opções de planos do saúde e beneficência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e se você quer fazer a sua cotação, basta que você entre em contato com a nossa equipe nos contatos que são na descrição do vídeo ou mirando o seu celular pra esse QR Code que deve estar aparecendo na sua tela nesse momento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, vejo você numa próxima oportunidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho